Olá, apaixonados pelo futebol, vascaínos ou botafoguenses? Seja bem-vindo, eu sou Leno e o assunto agora é Vasco e Botafogo. Botafogo no sábado podia dormir líder do brasileiro, mas nos últimos minutos deixou o Vasco empatar e ficou no 1x1. Créditos ao troca de passos do Esporte TV. Aquela qualidade técnica, mas chegava ao ataque. Uma pena que eu não pude ver o Estrela por mais tempo em campo, que saiu logo no início da partida. Parece que o joelho dele travou, né? Não sei se é menisco, alguma coisa. Tomara que não seja sério, mas eu fiquei achando que é sério. Parece que até não, parece que só travou. Lógico, tomara que não, mas não pareceu algo que fosse um ligamento, alguma coisa assim, mas ele tem feito uma diferença. Ele e o JP... Exato, eu queria ter visto ele de novo, sabe? O JP também fez um grande jogo, foi um jogo até equilibrado, se for ver. Sim, o Vasco conseguiu equilibrar por vários... Aliás, quando o Vasco sofre o gol, era o melhor momento do Vasco, o Vasco chegava mais. Um primeiro tempo mais, acho que até do Botafogo, mas um Vasco melhor mesmo. Cara, o Rafael Paiva deu uma organizada. Deu uma organizada, o time está mais competitivo, com mais energia, com as suas limitações. É óbvio, o Botafogo é um time mais consolidado, consegue ter mais opções, não vive aquele seu melhor momento de futebol no campeonato, mas ao mesmo tempo, pela circunstância, acabou sendo um pontaço para o Vasco. E o Botafogo lamenta essa questão, realmente, mesmo fora de casa, né, Barreto? De não ter conseguido estar... Se tivesse jogado no seu pico de concentração, que a gente sabe o que esse Botafogo pode fazer, teria buscado os três pontos. No gol do Botafogo, aparece de novo o Bastos, né? Tem tirado uma arma na bola aérea e falha o Léo Jardim, né? Achei falha dos dois goleiros nos dois gols. Acho que o John poderia ter buscado o... Mas do John mais difícil nesse lance, né? Mais difícil, sim, sim. Você vê... Uma bola vai lenta, ele podia ter... Uma bola boa, mas eu acho que defensável para a defesa, e quem cria essa situação toda é o Verrete. Para cabecear desse jeito, vindo para trás, é arrumar força e direção na bola ainda. Os dois jogadores na marcação talvez tenham tirado um segundinho da reação do John, não? Pode ser. Pode ser. Porque ele não consegue visualizar perfeitamente o Verrete. De repente a bola já saiu quando ele começa. É, o Verrete foi muito bem, ele colocou muito no canto. Poderia defender, sim, mas a do Verrete eu acho que ficou até mais difícil. Mas de fato, pela lentidão da bola, dá a impressão de que... É, poderia ter ido buscar, né? Que belo gol, gol difícil de cabeça. É, e o Verrete aproveitando as poucas jogadas aí boas que chegaram para ele, né? Eu só estranhei o Rafael ter tirado antes, acho que muito cedo... O Payet? O Payet. Assim, eu acho que poderia ter... O Payet estranhou também, sabe? É, né? É. Ele ficou chateado também, né? O Payet pensa como você. Ele não tinha como... Saiu feliz, não. É, porque ele entrou e entrou bem, mesmo voltando depois de cinco jogos, né? É que ele entrega um pouco de qualidade a esse time, né? É, o diferente, né? Então, quando ele entra em campo, a maneira que ele domina a bola, você já percebe que eleva o nível técnico da equipe. E o Vasco encontrou essa maneira? Mas eu acho que coletivamente ele não está bem, tá? Eu acho que coletivamente o Payet não está dando aquela liga no time. Mas precisa de sequência também, né? Só isso, bem que esse aí foi para lugar nenhum, né? É, isso daí foi aquele toque que eu acho que os caras não entenderam, né? Ele já viu e enxergou o espaço e tudo. Mas lógico, ele está retornando agora, né? Muito pouco o tempo que ele ficou. Lógico que entrar no jogo, assim, que ele entrou até cedo. O Vasco mudou muitas peças. Mudou muitas peças, mas o Vasco se manteve bem com essas duas linhas de quatro, acho que para dar uma tranquilidade para ele e derrete. Não está resolvida ainda no Vasco a equação entre essa qualidade técnica que o Payet apresenta e a intensidade que ele não tem conseguido apresentar, né? É. Aí foi intenso. Mas ele viveu esse ano, ele já viveu momentos bons, né? Fino, chamando, sempre quando ele jogava, ele dá um diferencial. Eu acho que nesse time agora que o Rafael está escalando, com os meninos, que é na questão do Estrela e o JP, espetacular os dois, assim, vendo. Eles trouxeram realmente um tipo de vida, de oxigênio para essa equipe muito importante. Tanto que ele colocou o Piton hoje, ele dobrou os laterais. O Piton fez isso no Corinthians algumas vezes e pode fazer. Só que o Payet, ele tem aquele diferencial que em algum momento, só ele, nesse elenco, só ele vai poder fazer. É, e eu acho que na ausência de qualidade, embora o Payet não entregue aquela questão coletiva que a gente cobra, né? Justifica, às vezes, arrumar o time para caber o Payet. Porque ele é o cara que, quem o Vasco tem hoje no grupo, no elenco, que vai entregar o passe qualificado, que vai fazer o time pensar um pouquinho diferente, não ficar só preso numa jogada, que é a jogada aérea. Tem mesmo que apostar numa jogada aérea porque tem um excelente centroavante, né? O Ferret, ele sabe buscar, às vezes, o cruzamento nem é para ele, mas ele se coloca na área para encontrar um jeito de cabecear, de finalizar. E a bola no pé do Piton já pode ir, porque realmente ajuda demais. Sim, já corre lá para cabecear, porque o Piton vai cruzar bem. Bom, já que a gente está falando aqui da utilização do Payet, dessas questões táticas, do uso dos garotos também, vamos ouvir o treinador interino do Vasco, Rafael Paiva. Rafael, boa noite. Como que você analisa esse contexto desse empate? Por jogar em casa um resultado ruim ou pelo adversário ser um dos líderes do campeonato e um resultado positivo? Boa noite. A gente jogando em casa, a gente sempre vai buscar a vitória. Acho que esse foi o discurso no vestiário e é sempre para os atletas. O Vasco sempre vai buscar a vitória, principalmente jogando em casa. E a gente não abriu mão de competir, de tentar jogar, de tentar buscar a vitória sempre. Respeita demais o adversário. O Botafogo é uma equipe que está lutando pela liderança do campeonato. É uma equipe forte e bem organizada. E eu acho que, pelas circunstâncias, um empate e pontuar sempre é o que a gente precisa fazer. Pontuar. Sempre vamos buscar a vitória, mas a gente não pode sair derrotado em São Januário. E a gente conseguiu buscar o empate e a gente vai trabalhar mais sempre para buscar a vitória sempre. Boa noite, Paiva. Caio Pereira, Jornal Globo. Minha pergunta é sobre o Paier. Ele entrou logo assim, aos 15 minutos, com a lesão do Estrela. Ele entrou, deu outra dinâmica ao ataque do Vasco, mas saiu no segundo tempo. Eu queria que você explicasse esses minutos que o Paier ganhou hoje e por que ele foi substituído no segundo tempo. Obrigado. Boa noite. O Paier é sempre um jogador, a gente sempre vai falar que é um jogador muito diferente, né? Tecnicamente, inteligência de jogo, experiência. A gente só não contava que o Estrela fosse sair tão no início do jogo, né? Então a ideia era o Paier entrar no segundo tempo, né? A gente ia colocar. E acabou que a circunstância do jogo que a gente não controla, a gente teve que colocar antes, né? E a gente quis correr zero risco de perdê-lo por qualquer situação. Então tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado, né? E a gente tirou para não correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Paier desequilibra. Estava muito bem, mas a gente precisa contar ele para as próximas rodadas porque ele faz muita diferença. Oi, Paiva aqui. David Sharpe, antenados na jogada. O Arthur Jorge agora, antes de você, falou, reclamou muito, na verdade, da arbitragem, do VAR, da entrada do Gomorra no Tietê. Falou, inclusive, que é a segunda vez que isso acontece com o Botafogo recentemente. No clássico contra o Fluminense também aconteceu uma coisa parecida, na entrada até do Martinelli, se não me engano. E ele ficou insatisfeito, disse que ficou muito insatisfeito com o resultado aqui, apesar de ter sido um clássico, mas ele disse que a vantagem na tabela faz diferença. Eu queria que você analisasse tanto a entrada do Hugo Moura, se era para ter sido expulso mesmo, e também as declarações dele de não importar o seu fator clássico. Obrigado. É, eu, no momento da jogada ali no ao vivo, eu achei que era para amarelo porque eu acho que tinham mais jogadores ali na cobertura, né? Então, para mim, foi um lance de cartão amarelo. Acho que o árbitro foi correto, mas eu não revi o lance, né? Mas, pelo ao vivo ali, eu achei que o árbitro acertou porque tinha cobertura, né? A respeito do resultado para eles, eu acho que é isso, né? Cada um tem a forma de enxergar, né? Para nós é de novo, a gente sempre vai, em São Januário, lutar para ganhar, independente do adversário, e a gente precisa pontuar aqui. Então, os pontos fazem diferença lá na frente, e é importante a gente não ter perdido o jogo aqui, mas sempre, sempre brigar para ganhar aqui dentro. Não, é só tirar uma dúvida aqui em relação à entrada do Tietchê. Você comentou desse lance, que seria para amarelo a entrada do Tietchê, do, perdão, do Hugo Moura no Tietchê. Seria esse para amarelo, então? Isso, eu achei que foi porque eu achei que tinha, a gente tinha cobertura e não achei que foi um lance para vermelho, né? No ao vivo ali, mas eu não revi o lance, mas pelo ao vivo eu achei que era para amarelo mesmo. Boa noite, Paiva, Gabriel Rodrigues da Trivela. Eu queria saber da escalação inicial, o Vasco entrou com algumas mudanças hoje, a principal talvez tenha sido o Lucas Piton jogando junto com o Vitor Luiz. Eu queria saber dessa dupla de laterais, qual foi a sua ideia? Era algo pontual para esse jogo, de acordo com o adversário, ou algo que ainda pode ser usado em outros jogos também? A gente perdeu por suspensão o David e o Matheus Cocão, dois jogadores que estavam muito bem, e a gente decidiu colocar o Piton realmente para a gente ter uma dobra ali no corredor, manter defensivamente uma organização maior, e ter o Piton que defende muito bem também, mas é um jogador que ataca muito, ataca espaço, entra diagonal, tem muita qualidade no cruzamento, e como o Botafogo é um time de muita força na transição, jogadores de muita potência, muita velocidade, a gente precisava atacar, mas está muito preparado para defender, para inibir essa transição do Botafogo. Então, foi estratégico, e eu acho que o Vitor entrou bem, mas com a volta do David e com a volta do Matheus, a ideia é, talvez, manter o sistema que a gente estava fazendo. Bom, tem informações aqui do Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção, que acompanhou essa entrevista coletiva, só acrescentando ali com relação ao uso do Paier, o planejamento era de 45 minutos. Se você contar os acréscimos, acabou durando mais ou menos isso. De um lado faz sentido, sim, a minutagem, lógico, por mais que ele tenha tido esse intervalo, ele saiu sem querer, porque ele devia estar se sentindo bem no jogo, mas também é um controle que ele goste ou não, quem tem que fazer é o treinador, a fisiologia, com o departamento médico, e aí não tem como. Só tem um ponto, o Vasco estava perdendo o jogo a essa altura. Então, se o Paier estava tão bem, tinha mudado a dinâmica da partida, entenda a importância do Paier e o planejamento do clube para que ele continue por vários jogos servindo o Vasco. As decisões são complicadas. Mas o Vasco estava perdendo um clássico. De repente usa hoje, não consegue usar lá para frente. Enfim, não tem resposta certa. Ao mesmo tempo ele sai e o Vasco faz gol e empata o jogo. E está circulando nas redes sociais uma foto da canela do Tieti. Muito feia. Que é o que pode mudar o raciocínio do Paiva. Ele diz que olhando ali, nas imagens e tal, ele avaliou a sequência do lance. Mas às vezes o A tem que olhar a consequência também. Tem que olhar. E tem um rasgo feio na canela do Tieti em função dessa entrada do Hugo Moura. E o Hugo Moura foi além, né? Foi além. Eu acho que ele foi um pouco além da dividida. Esse pé que sobe ali, que sobra, não tem explicação. Embora ele tenha atingido a bola primeiro, hoje tem uma recomendação da FIFA para ser muito rigoroso com a entrada de sola. Eu acho que ele foi realmente na bola, mas ele errou o tom. Mas depois ele vai. Ele errou o tom, porque dava para ele ter sido um pouco precavido, né, Alex? Poderia, mas se você acerta a bola, você vê que ele deixa o pé assim. Então tem uma certa intenção de chegar firme, que para mim poderia ter sido expulso tranquilo. E poderia ter machucado ainda mais sério o Tieti. E o pé está apoiado, né? Exato. Quando pega assim. É, a consequência foi grave mesmo. Agora vamos ouvir o treinador do Botafogo, Arthur Jorge. Naturalmente que posso dizer que este não é um resultado que nós, Botafogo, possamos ficar satisfeitos. Olhando sempre para o contexto, e um contexto de continuidade, de uma prova longa, é mais um ponto somado, fora de casa. E isso já só por si pode fazer com que nem tudo seja mau, mas naquele que é o Botafogo que eu idealizo. E a julgar também pela desilusão dos meus atletas, digo que é o nosso Botafogo, o nosso Botafogo que nós não ficamos satisfeitos com este resultado. Boa, ministro Arthur, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom, a torcida vem reclamando, de uma forma geral, com o desempenho do time. Eu queria te perguntar se seria esse o momento de oscilação negativa do Botafogo, mesmo estando na ponta de cima da tabela, ainda brigando pela liderança. E eu queria que você comentasse também sobre o começo do trabalho que falavam quatro atacantes, o Arthur joga com quatro atacantes, e agora, considerando o Eduardo um volante, que joga de meia também, joga de falso nove, considerando ele como volante, seria um quatro volante. Então, essa mudança do começo de trabalho para agora. Por favor, obrigado. Está a falar da nossa torcida que está insatisfeita? A nossa ou a dos outros clubes? A do Botafogo? Eu não tenho sentido, honestamente. Não tenho sentido. Não tenho sentido, até porque não parece que o desempenho tenha sido, ou que justifique o que quer que seja. De negativo, acima de tudo, porque estamos a fazer o nosso caminho, estamos... E se calhar está na altura de eu reclamar também, porque vocês têm que fazer essa análise também. E acho que é importante poderem hoje voltar a tocar naquilo que nos aconteceu já no jogo frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje na primeira parte sobre o Chexé. O obrigou-me a tirar o jogador de campo na segunda parte que não conseguia. Tenho uma ferida aberta, não sei quando é que eu vou ter novamente para jogar. De uma entrada violenta em que o VAR tem que intervir. Isto é criticar, isto é criticar, sim. E ficar insatisfeito com aquilo que é momentos do jogo que condicionam, que alteram e que possam passar impunhos numa situação que é a segunda vez. E falo por ser a segunda vez, porque admito, aceito que naquele momento rápido seja impossível de se perceber, ou difícil pelo menos, mas com a imagem parada, o jogo parou, e eu já vi a imagem, é por demais evidente que não pode passar impune uma entrada daquelas, como já aconteceu, volto a dizer, frente ao Fluminense, em nossa casa, na primeira parte também. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esporte. Essa foi sua primeira partida em São Januário, que é um estádio que diversos treinadores costumam relatar ter uma atmosfera muito específica, que é até um pouco hostil para o time adversário. Eu queria que você pontuasse um pouco do que você viu aqui e qual era a sua expectativa também para essa sua primeira vez aqui. Boa noite. Sim. É facto, a primeira vez, é sempre um gosto jogar em grandes estados e estados emblemáticos, como é o caso deste aqui, mas para mim, nesta altura, enquanto profissional, aquilo que é a minha paixão é jogar no Nilton Santos, é poder jogar em frente à minha torcida, é poder jogar em frente aos meus. Hoje, aqueles que aqui tiveram, tiveram também connosco o princípio ao fim. Acredito também que não tenham saído completamente satisfeitos, porque foi só um ponto que hoje aqui levámos para casa, mas nada mais a registrar, tendo em conta aquilo que é a minha função, que é poder falar do jogo e daquilo que é o resultado final. E o Vasco não consegue engrenar, empatou em casa, apesar que saiu perdendo, no final conseguiu empatar e está ficando cada vez mais perto a Série B para o Vasco. E o Botafogo também não consegue segurar a ponta. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. E aí